Salve turma, como é que vocês estão? Tudo na paz? Tudo certo? Sejam muito bem-vindos ao Race 67 A gente tem vídeo todo dia no canal Às 18h e 19h da área de Brasília Hoje eu já quero começar o vídeo Mandando um grande abraço Direto de Londres para um inscrito Que é o Everaldo Que acabou de comprar, acabou de adquirir Uma F1000 aqui da V8 Veículos Deixou a gente filmar e ele vai vir Pegar para você ter ideia da paixão Ele é de Minas Engenheiro, foi lá Para Londres Trabalhar e Foi ganhar vida lá Como muita gente, como muito brasileiro faz E viu essa Caminhonete aqui No site da V8 E Apaixonou, ficou com ela Você ter base, ele vai conseguir ver essa caminhonete Só em dezembro, nós estamos no meio do ano Julho, então Vai ficar aí, são seis meses de angústia Até ver a pepita que ele comprou Então vou fazer o seguinte Vou fazer um vídeo bem detalhado Para você, Everaldo Para você ver O trem que você comprou Não tem base Simplesmente absurdo Onde você passa com a caminhonete A turma olha É engraçado Porque A gente está numa cidade De que a gente tem muito carro novo Muito carro bonito Mustang Ferrari Tem É Cara, o Mustang tem Arrodo Ram 3500 Ram 2500 Ram Mexida Tem uma Ram 3500 Que é um projeto único no Brasil Que foi feito pela Performance Garage Então assim Aqui a turma Porsche 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 tem Arrodo Então assim A turma que Gosta demais de carro E quando passa essa caminhonete Quando passa esse tipo de caminhonete Que a V8 faz É A turma torce o pescoço mesmo Que é uma caminhonete Bonita demais Eu vou mostrar para vocês agora Eu vou mostrar Em detalhes Para o novo dono aí Que está em Londres Turma Começando então Cinza Perolizado Com branco Perolizado Vocês vão ver que eles brincam Bastante com essas cores A tampa Aí eles colocaram Preto fosco Com os frisos aqui Vocês podem ver Que a F1000 Ela aceita muito friso cromado Eu já acho que a D20 Não aceita muito Colocaram os emblemas Da Ford Lanterninha americana Capota marítima Brick light Brick light novinho Para-choque Mesmo esquema Para-choque Cinza Ele foi pintado de cinza Com esses apliques De plástico Aqui em cima Também Aqui Vocês podem ver Também Que tem Um friso Um, dois, três frisos Na tampa E aí eles colocaram Uma fitinha ainda azul Um azul Um pouquinho mais claro Que dá aquela chamada De atenção E não fica tão espalhafatoso É muito legal A gente ver esses projetos Porque obviamente Futuramente Eu vou fazer um projeto Desse sim E vai ser de vocês Obviamente E é bom A gente pegar de base Só que a gente fica Meio confuso também Porque é uma caminhonete Mais bonita Que a outra Que eles fazem Então a gente fica Meu Deus Quando eu for fazer Que cor que eu pego Então olha Olha esse cinza Pessoal Como fica Deixa eu ver Se eu consigo Olha como ele fica No sol Esse branco Cara Que roda absurda Também Roda Daytona Acho que é Tala 8 Ela já vem Um offset Vocês podem ver Eu vou mostrar Para vocês A gente está Com pneu 33 Por 12,5 Mas olha o tanto Que ele está Passando aqui Da caixa de roda Ele passa um pouquinho Justamente por conta Do offset da roda E aí o que eu achei Legal também Isso aqui é tipo Uma capa Da própria roda Cromada E a roda é cinza Só que é um cinza Não é um cinza Perolizado É um cinza Meio fosco Porém no fundo Ele tem Uns perolizados Eu não sei Se eu consegui explicar Vocês estão conseguindo Ver no vídeo Ficou meio confuso Sobrinho Mas olha Ele não é um cinza Brilhoso Ele é um cinza Fosco Com um fundo Brilhoso Ficou louco Ficou meio nada a ver Mas é verdade Aqui olha Aí a tampinha Está da Ford Os parafusos Todos cromadinhos Os frisos Na caixa de roda Que eles colocam Na lateral também E olha Esse frisinho Eles continuaram Colocando em toda A caminhonete Retrovisores americanos Essa caminhonete É um projeto gringo É Obviamente Foi tirado aqui Por baixo De um projeto Lá de fora Da F1000 Americana E dá para ver Que ela é muito gringa As maçanetas de porta Todas cromadinhas Cara Impressionante Impressionante Como a F1000 Aceita muito bem Os cromados Cara É muito legal Ó Colocaram O estribo Também Bonito esse pneu Eu nunca tinha visto Esse pneu não Bem bonito Ela Parece estar levantada Mas não está não Né Acho que só o pneu Já deixou ela Meio Meio alta Olha ali ó Só fecho de mola Mesmo Não está levantada Às vezes Se você arquear Um pouquinho O fecho de mola Ele já levanta Aqui Na frente Também não é A mola espiral Deixa eu ver Parece que está Nesse aí Será que é um calço Ali Embaixo da mola Pneusada Zera 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 Aí eles colocaram Também né Um friso Em toda Em toda Em volta Do para-brisa Anteninha Cromadinha A frente Cromada Com luz de grade Tá Luzinha de grade Toda cromadinha Faróis novos Isso aqui ó Eu sempre 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 Esqueço o nome Sempre esqueço o nome Disso aqui Que é uma coisa Que só tem E não tem Se você ver Nas F1000 Brasileira né As nacionais Elas estão Toda aqui Toda com esse friso Aqui ó E essa aqui Eles mandam fazer Cara Que interessante né Isso aqui é uma peça gringa Aí tem o spoiler Dianteiro Que deixa a caminhonete Com o cara Um pouquinho de mal né Cab light Fumê Cab light É uma coisa Que divide opiniões Eu gosto Eu estou inclusive Tentado a colocar Na D20 Para a gente dar uma Mudada Sabe Na cara dela Deixar ela mais robusta Eu acho bem interessante Como ela é F1000XLT Ela tem ar, vidro, direção Tudo funcionando Perfeitamente Tá Cara Que roda bonita Essa roda pessoal Ela é muito difícil De achar Muito difícil mesmo Emblemas Texas Edition Motorzão É 2.8 Power Stroker Tá Agora eu não sei Se ela é 2.8 Ou 2.5 Olha A interna Dessa caminhonete Que luxo Turma Então foi tudo Foi feito Todo Um trabalho Aqui Nas portas No estofamento No teto E aí Olha aqui O estofamento Todo com essas Costurinhas Aqui Quadriculadas Tudo funcionando Bonitinho Carpetado Também Tudo azul Tapete azul Olha esse banco Turma Que luxo Bordado Texas Edition Volante Lótese Manopla De câmbio De câmbio Gringa Cara Funcionando Tudo Bonitinho Bonitinho Olha esse teto Pessoal Lâmpada De LED Aqui Olha esse Teto Olha a costura Desse teto Reloginho Funcionando Bonitinho Cara Coisa fina 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 Parabéns Não Como eu disse Para vocês Essa caminhonete Ela já foi vendida Ela foi Acho que ela foi Vendida Antes de ser Anunciada Viu Ou um dia Alguma coisa assim Só sei que ela foi vendida Muito rápido É Cara Som funcionando Tudo bonitinho Ar-condicionado Painel Novinho Vamos dar uma ligada Nela Para vocês escutarem Ela está com escape direto Viu pessoal Vamos ligada Para vocês Aqui Vamos ligar Cadê Será que eu vou Invertir a chave Aí E ó Primeira Segunda Terceira Quarta Quinta E ré A ré Você tem que dar Ó A ré dela É interessante Essa manopla De câmbio Grande aqui Porque ela facilita Muito para você A sua dirigibilidade Tem muita gente Que não gosta E eu gosto demais Rapaz Você está andando Aqui ó Uma mão aqui Se a outra Você está cambiando Aqui você está Até com o braço Encostado Aqui ó Não precisa Nem Fazer muito Força Para cambiar Fora que o câmbio Dela É mecânica Toda revisada Então assim Um carro Bem novo Um carro Bem Estrutural Bem chique Sabe Vamos ver a placa Dela aqui Certinho O ano dela Se ela é 97 98 Deixe-me ver Não vai ter Aqui Não vai ter Bom Turma Espero que vocês Tenham gostado Mais uma vez Obrigado ao V8 Veículos Já segue eles lá É Viu Arroba V8veículos .ms Lembrando que a gente Também tem Aí uma D20 Que é o projeto Do canal Onde a gente Está sorteando Por apenas 50 reais Cada número Tudo pelo site Tudo bonitinho O sorteio será Pela Loteria Federal Então Compra Passa para No mínimo Dois amigos Para a gente Vender rapidamente Para a gente Conseguir fazer Quem sabe Um projeto desse Eu acho que seria Muito legal Para a gente finalizar Que eu esqueci de falar A soleirinha da Ford E vamos escutar O barulhão dela Vamos né Pensa num trem chica Esse carro Cara Oh F1000 Que eu quero ter uma Ainda Pessoal Se ligue no canal Vídeo todo dia Race67 Aquele abraço O barulhão da Ford O barulhão da Ford O barulhão da Ford